Está aí pessoal, Alexandre Camargo ao vivo 2017, estamos saindo aqui de Recife, vamos até Maceióli, um mapa mais antigo, mas tem o nordeste aqui, não sei de onde ele é, mas quem pediu aqui foi o nosso amiguinho aí, o Vando Dias, ele é lá do Ceará, não sei se ele é do Ceará, é apenas o Vando Dias que pediu, abraço para você aí Vando Dias, salve aí para toda a turma aí da sua região, esqueci de ver onde você mora, isso daí, estamos saindo aqui e vamos antes de falar da nossa amiga Virgínia Lui, mundo encantado 3 pessoal, bacana, afiliada do Beto Carreiro, é nossa madrinha do canal, por isso que ela está todo dia aqui com a gente, vou deixar na descrição o canal dela, Trapinhas Tube também, vamos dar uma aumentadinha um pouquinho no som aqui, para ficar bacana, isso aí, legal, vamos embora, vamos aqui ligar o bicho, entrar aqui dentro do bicho aqui ó, ônibus bacana, 8x2 aqui, show de bola, estamos nesse hotel, ligando aqui o bicho, já fecha a porta, beleza, beleza, vamos dar uma ré para trás, diz o outro, saindo aqui do hotel, legal, vamos lá fora para mostrar o busão que está muito bonito, essa foto bacana aqui, já deu para desempenhar aqui, achei essa foto, bacana demais hein, vamos tirando foto aqui, também para a gente colocar no nosso resumão, viu, saindo do hotel aqui com o Alexandre Camargo, bacana, show de bola hein, que show de bola mesmo que ficou esse ano, isso aí, vamos lá, que lindo, esse DD 440 cavalos de potência pessoal, vamos lá, isso aí, grande o bichão viu, o bichão é grande, o bichão é grande, então vamos saindo aqui de Recife, vamos lá para Maceió pessoal, legal hein, no mapa do Nordeste que eu não sei de onde eles são né, então, quando eu pega no palco MP3 que é um site de áudio, aí eu sei porque lá marca né, de onde que é o cantor, aqui no sua música não marca, não tem problema, Brasilzão é grande, o cantor com ônibus esse vai para qualquer lugar desse Brasil, isso aí, vamos lá, Alexandre Camargo, isso aí, deu uma confusãozinha aí no Alexandre Camargo, que tinha vários nomes lá, Maceió, Aracaju, João Pessoa, vamos lá, para a esquerda aqui ó, a Maceió, saindo de Recife, vamos entrando aí, senão esse cara não vai deixar nós entrar, segura aí tio, segura aí o FH, o FH tá ali, a doidão para mim, vídeos curtinhos pessoal, bacana demais, tirar foto aqui ó, bacana, vai lá para o nosso ex-humão, viu, e você que vai fazer uma novinha aqui, que quer pedir um vídeo aí, sempre manda, viu, o site aí, tá, nesse site aí que eu falei para vocês, sua música, o palco MP3, que nós faremos com o maior prazer, quero falar do nosso amigo AD Studio, se você não tem uma foto bacana, vou deixar o site dele aí, preço bem baratinho, viu, chega junto lá, o cara manja pra caramba, vou deixar aí o site dele, você dá uma olhadinha no trabalho deles para você ver, que lindo, né, porque aí o cara tem uma foto aí, quer mandar uma foto assim, às vezes, foto meia devagar, né, para ser uma foto arte, né, essa daí não, essa eu peguei no, no Google lá, né, no Facebook dele aí, do rapaz aí, do Alexandre Camargo, né, então aí é assim, né, agora tem muitos que não tem uma foto bacana assim, né, não precisa de uma foto, então vou deixar a Trapinha Estúbe, a D Studio e também vou deixar o pessoal do grupo terceiro turno, nossos parceiros aí, empresa virtual, tá, vamos lá, foto, show de bola, descendo aqui, passo para Maceió, isso aí, isso aí, que bacana, canta muito bem, Alexandre Camargo, hein, que legal, hein, que show, bacana, que legal, isso aí, pessoal, se você gostou aí, olha os fusquinhos aí da hora, se você gostou, bora compartilhar, dá 500 visualizações, tem carreta, pessoal, do Alexandre Camargo, viu, então, bora compartilhar aí, viu, tá, vamos aí, tio, vamos, 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 que a gente tem que entrar aí, só cabe um aí, isso aí, então compartilhem aí nas redes sociais aí, suas redes sociais, você que é amigo aí, você que é fã do Alexandre Camargo, compartilhe aí no Zap, no Face, todas essas redes sociais aí, Instagram, Twitter, e aí não dá outra, você vai ganhar um, vamos ter uma carreta aí do seu fã aí, do seu artista, quer dizer, você que é fã, vamos tirar foto aqui, pessoal, opa, no riozão aqui, aqui, que bacana, hein, legal, hein, vai lá pro nosso resumão, o mais de 100 fotos e slides, você já conhece, né, sempre com hashtag, já estamos com mais de 85, acho que 85 resumões aí, mais de 100 fotos cada um, põe a conta, vai pra vocês ver quanta foto tem, é, muita foto, opa, vamos direto, voltou, faltam alguns KMs aí, eita, o cara tá parando aí na frente, pra quê? Vou sair, vou jogar em cima aqui também, eita, e agora ele andou, hein, cuidado, pode ser bandido na estrada, hein, a estrada tá sem polícia rodoviária aí, não pagaram os caras, tem dinheiro pra pôr gasolina, é, então os caras tão assaltando aí, tem que tomar cuidado, hein, tô simulando, mas é a realidade, a pura realidade, falando e simulando, saímos ali da, da cidade de, de Recife, e vamos ali pra, Maceió, simulando pra mais um show, hein, pessoal, mais um top show aí, Alexandre Camargo, vamos lá, aqui ó, entrada Salvador, Caruaru, Maceió, Maceió, é isso aí, vamos entrar aqui na entrada de Maceió, aqui, show de bola, que legal, vamos cair aqui à direita, entradinha aqui pra Maceió, que legal, show, som, canta muito bem, hein, parabéns, Alexandre Camargo, e abraço aí ao nosso querido Vando, eita, Vando Dias, Vando Dias, opa, vamos entrar aqui, vamos entrar aqui, se não é embate, Vando Dias que pediu, ele já falou, me fala meu nome, me fala meu nome, mas tá, tô aqui falando, hein, não esqueça, hein, tamo junto aí, compartilhe aí, pra ter uma carreta pra você falar, pra gente falar mais seu nome aí, no vídeo aí, isso aí, salve pra todo mundo aí, da, amigos aí, a família aí do Vando Dias, vamos fazer a manobra aqui, pessoal, opa, segura aí no alicate, canal, isso aí, beleza, estamos chegando no, mais um hotel aqui, hein, que a vida desses cantores é de hotel e hotel, avião e avião, aqui é no busão e no hotel, no nosso simulador, ô tio, peraí que eu, com esse santanão aí que eu vou entrar aí, ó, que legal, hein, que bacana, hein, vamos encostar ali, ó, pessoal, estacionar ali, bem estacionadinho, povo descer, pessoal da banda, tá todo mundo aí, beleza, isso aí, estigando, que louco, hein, vamos aqui dentro, tirar uma foto aqui dentro, né, volante top aí, vamos desligar aqui, ó, pessoal, já descendo aqui, no hotel, 147 aí de lado, vamos lá, vamos lá, terminando a música, terminamos o vídeo, viu, agradecendo a todos vocês aí, obrigado, vamos dar uma adiantada aí, isso aí, Alexandre Camargo, 2017, vamos terminar a música, nós terminamos o vídeo, não deixe de se inscrever aí e dar uma meditadinha no canal da Virgínia Lully, a madrinha do nosso canal, você que gosta dos Trapalhões, que agora tem um novo filme, filme dos Trapalhões, você vai ver lá quando ele era mais antigo, né, são os Trapalhões antigos, tem muitos vídeos lá, muitos clipes lá, muitas coisas dos Trapalhões, Beleza, e do Beto Carreiro também, muito bacana também, Virginia Lully, sucesso total, valeu, fui!